O LIVRO DE GÊNESIS Gênesis é o primeiro livro da Torá. O nome Torá quer dizer Instrução ou Lei e faz referência aos cinco primeiros livros do Antigo Testamento. Gênesis é um livro que fala como tudo começou. Conta como Deus criou todas as coisas, incluindo os seres humanos. Descreve o problema que os seres humanos têm com o pecado. Gênesis também conta como Deus planejou enfrentar o pecado dos seres humanos e abençoar o mundo todo. É uma série de histórias a respeito das pessoas que Deus escolheu para levar a cabo os seus propósitos. Gênesis começa com a criação do mundo. Gênesis conta como Deus mudou o que era confusão em um universo ordenado. Primeiro, Deus criou as águas, os céus e a terra. Depois, Ele os encheu com plantas e árvores, com animais, aves e peixes e com os seres humanos. No segundo capítulo, Deus é chamado de Iavé Deus. Este capítulo fala da intenção que Deus tinha ao criar o ser humano. Ele os criou para que governassem a sua criação e a cuidassem. São os representantes de Deus para com o resto da criação. Mas os seres humanos perderam o mundo ideal que Deus tinha criado para eles. Eles desobedeceram a Deus e, por isso, foram obrigados a ir embora do paraíso que Deus tinha criado. Isso fez com que o bom relacionamento entre Deus e os seres humanos mudasse. Gênesis conta como os seres humanos caíram cada vez mais e mais no pecado. Deus amaldiçoou a terra, a serpente e a vida familiar do ser humano. Os seres humanos se tornaram tão malvados que Deus decidiu destruir com o dilúvio a maior parte de sua criação. No entanto, Deus decidiu salvar um homem bom chamado Noé. Deus mostrou a Noé a maneira como ele poderia salvar a sua família, assim como todas as formas de vida. Depois do dilúvio, Deus abençoou a terra e os seres humanos. Deus decidiu nunca mais destruí-los com o dilúvio. No entanto, mesmo após o dilúvio, as pessoas continuaram fazendo o mal. Deus apresentou uma solução para este problema. Ele escolheu um casal fiel junto com as suas famílias. Deus prometeu dar a Abraão e a sua família uma terra só para eles. Porém, o mais importante é que Deus prometeu abençoar todas as pessoas através de Abraão, do seu filho Isaac e do seu neto Jacó. Foi assim como Deus planejou renovar e abençoar o mundo todo. A história de Gênesis continua com a família de Abraão. Conta como chegaram a parar no Egito conforme o plano de Deus. O filho de Jacó, José, foi o primeiro deles a chegar. Acabou no Egito devido a uma série de eventos surpreendentes. José passou por experiências maravilhosas no Egito, incluindo grandes vitórias, assim como problemas que lhe trouxeram muita dor. Mas em todos os seus êxitos e sofrimentos, Deus teve fé nele e na sua família. José é um exemplo de como Deus usou a família de Abraão para abençoar o mundo todo. Em todo o livro de Gênesis, podemos observar como Deus se preocupa muito com os seres humanos e é fiel às suas promessas. Também podemos ver como Deus lida com os erros dos seres humanos. No livro de Gênesis, Deus começa a entregar suas bênçãos ao mundo todo através de uma família. Preparar o seu povo para assim completar o seu plano de fazer com que eles vivessem em uma nova terra.